Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pelo Outlet Fernão Dias. Pessoal, esse Outlet fica no quilômetro 44 dessa estrada, dessa rodovia, né, Fernão Dias. Pra quem tá vindo do interior sentido São Paulo, já fica no mesmo sentido, tá? No lado direito. É um Outlet grandinho, ele tá em expansão, acredito eu que vai crescer mais, porém o estacionamento é gratuito e muito grande e fica apegado a mega loja da Veste Casa. Então vou fazer um tour pra mostrar pra vocês, tá? É um Outlet grande, mas eu acredito que ele vai crescer ainda mais porque tem área sendo construída inclusive, né? E Outlet, é importante você conhecer as marcas, né, pra ver se realmente os preços estão na promoção. Eu mostrei algumas lojas pra vocês e todas as vitrines, né, estão escrito aí promoção de 50%, 70%, como por exemplo essa loja TNG, tem alguns shops, então quem conhece essa loja vai saber se realmente as peças estão com desconto, né? Então eu mostrei algumas lojas pra vocês e essa Duda Outlet, eu até entrei pra mostrar porque eu achei bem interessante a proposta dessa loja. Eles vendem roupa infantil por quilo, eu achei bem legal, né, a proposta. Então eu até entrei pra mostrar algumas peças pra vocês, é uma loja comum, gente, não é nem tão grande assim, mas eu achei bem interessante, né? Então tem roupinha, acessórios, mas é tudo pra criança, tá? Olha, três calças em promoção por 59,90, então tem vestidinho, tem sapatinho, tem coisa pra neném também, mas o que eu achei bem interessante realmente é a proposta de venda por quilo, tá? Então eu fiz um giro aí pra mostrar pra vocês, então tem bastante coisa, ó, chinelinho, sandalinha, mas eu achei bem legal, aí de repente você tá precisando comprar roupa e tá na estrada, aproveita pra ver, né, se algum modelo te agrada. Mas, gente, tem muita loja de surfwear também, eu não conheço muito bem essas lojas, então eu não sei se os preços estão realmente na promoção, mas pra quem gosta, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, dar uma conferida, né? E a outlet de estrada, gente, tá na moda aqui no Brasil, né? E se você tá passando pela estrada, de repente tá cansado, eu acho que vale a pena, assim, entrar, toma um lanchinho, descansa um pouco da viagem e aproveita, né? Que é um outlet e dá uma olhada aí nas lojas, de repente aí você encontra alguma promoção. Esse outlet, por exemplo, tinha a loja da Aniane, que é uma loja super cara, pelo menos eu acho, né, pro meu bolso. Tem na maioria dos shoppings, mas aí no outlet eu acho que tinha algumas roupas em promoção, sim, né? É uma loja de roupa íntima com peças de excelente qualidade e tinha a loja da Crocs também, que eu amo, gente, esse calçado. Ai, como é confortável, gente. Mas as peças são, na maioria das lojas, são as mesmas, né? Os modelos, mas como eu gosto dessa loja, eu resolvi entrar pra mostrar pra vocês. Mas eu achei que os preços também estavam ok, mas nada fora do comum, realmente, né? O que a gente vê mesmo é bastante vitrine com plaquinhas, com banners aí, com tudo 70% off, 50% off, mas tem bastante loja legal. Eu achei que os preços estavam muito legais, sim, desse outlet, viu? Essa loja aí, por exemplo, Adriana Restum, eu nunca ouvi falar, não conheço, mas as roupas eram lindas, viu? Gostei muito. Olha, tem várias lojas, tem várias surfwares, vários descontos, né? Mas precisa realmente conhecer, né? E, gente, eu estou num pavimento que fica no térreo, porque ele tem dois pavimentos. Por exemplo, olha, esse daí tem quatro andares, tá vendo? E ele tá expansão, esse pavimento. Então, nós estamos aí do lado esquerdo, onde tá escrito aí as lojas do outlet, que é só no térreo. E agora, eu vou pra aquele outro pavimento, que tem vários andares, e logo embaixo tem uma loja da Polo, olha. Essa loja da Polo tem vários shoppings, então, quem realmente conhece a marca dá pra saber, né? Está em promoção. E tinha também no andar térreo essa loja que se chama Pirueta. É uma loja infantil, mas que vende só brinquedos, né? Tinha bastante gente aí olhando. E olha só como essa parte é grande, gente. E os andares de cima ainda estão construindo, viu? Tinha andar até fechado. Então, esse andar, por exemplo, ele tem a praça de alimentação. Então, é um andar só com restaurante, com lanchonete, né? De repente você tá cansado aí, quer tomar um lanchinho aí pra seguir viagem, para aí no outlet. Eu filmei pra vocês de dois ângulos, pra vocês verem. Até que é bem grandinho e tem diversas opções aí pra você fazer um lanche. Agora, gente, essa loja Miroa, ela tem o outlet aí na Fernão Dias. E, gente, eu amo essa loja, tanto pelo preço, quanto pelas estampas, pelos modelos. Eu fiz um giro até nessa loja aí pra mostrar pra vocês, porque é uma loja que realmente eu recomendo. Se vocês tiverem oportunidade de visitar essa loja, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A qualidade do tecido, gente, é uma coisa, assim, absurda. Eu não sei se é um linho com cota ou misturado, porque é um tecido que estica. Eles têm sapatos, sandálias também, mas o que eu gosto realmente dessa loja é do modelo e das estampas, gente. O tecido é muito, muito, muito macio. Vale muito a pena. E tem muitas roupas, assim, meio estilo social também. Eu gosto bastante. Olha só essa composição de sai, blusinha, que bonita. E olha só esse vestido, 69,99. Ele parece de linho, né? Um rosa queimado. Mas é um tecido que estica. É muito, muito macio. Tem também, olha, por 39,99, essas regatas de cota, mas elas são meio social, tá vendo? O modelo. Achei muito linda. E olha, por 89,99, dá uma olhada nesse vestido na estampa. Que coisa mais linda, gente. Eu, pelo menos, gostei muito. E, gente, vale muito a pena visitar esse outlet. Principalmente se você estiver na estrada, quer dar uma paradinha pra descansar, pra tomar um café. Aproveita pra visitar as lojas, né? É um outlet que tá em expansão. Acredito eu que terão mais lojas em breve, tá? Mas eu achei que vale muito a pena. E, principalmente, porque fica pegado a mega loja da Veste Casa, tá? O estacionamento é gratuito, como eu já falei pra vocês, e bem grande. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o seu like pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho